E aí, pessoal da internet acompanhando a gente, mais uma live do Interligado começando Hoje eu estou no lugar de costume de Juarez Oliveira E ele está no meu local de costume Ou melhor, o Juarez não está no meu local de costume Onde é que você está agora? Eu estou em um outro lugar Você está em um outro lugar literalmente Eu estou aqui nessa poltrona E essa poltrona aqui faz parte da cozinha aqui da Rádio da Juá Vou mostrar aqui, olha a cozinha aqui atrás Que beleza! Aí sim, hein? Eu estou de boa Já que você mostrou ontem, a primeira meta, a você que nos acompanha pela internet Um abraço, seja bem-vindo, mais um resumão aqui do Interligado E hoje, eu lembro que ontem você mostrou lá na sala do rádio Todo o pessoal que trabalhou, você mostrou o nome por nome Isso Hoje eu vou mostrar aqui para o pessoal da internet Temos aqui o nosso quadro dos aniversariantes É verdade É verdade Então vamos aproximar um pouco mais aqui Mostra aí Mostra aí E o pessoal pode ver aí, ó Tivemos a última aniversariante aqui Foi a Gislaine, ó Dia 21 da quinta aniversária No domingão E ontem ela fez um bolão aqui para nós É verdade A Gislaine fez um bolo sensacional Gostou Diferentemente do Newton Louie, que não trouxe nada Não trouxe nada, né? Ó, o próximo aqui já é da Rosa Daí vem no dia 16 do 6 da Salete E eu vejo que dia 18 eu vou ser, Anderson Calma Calma, não é bem assim Calma, calma Mas é que dia 18 vai cair no domingo, cara Dia 18 vai cair no domingo Vai ficar complicado para mim fazer as coisas Sabe como é que é? Não tem problema A Gislaine caiu no domingo Ela fez na segunda-feira a mesma coisa Não, mas não adianta Cada um é cada um Ai, ai Você falou do nosso resumo, Anderson? Isso, se eu trouxer um bolo Vai deixar você feliz, Juarez Oliveira? Se você trouxer um bolo Você vai me deixar muito feliz Porque eu adoro o bolo Eu já sou feliz Imagina com um bolo, então Mamã, que dúvida Eu vou ficar trilegal, Anderson Vai ficar tri-feliz, Juarez Oliveira E tri-feliz é esse monge budista Como os nossos internautas podem acompanhar O monge budista Que é a pessoa mais feliz do mundo, Juarez Oliveira A pessoa mais feliz do mundo Você imagina Ele... O que esse cara tem, assim, de tão especial Será que, Anderson, que tornou ele uma pessoa super feliz? O que será que é? Eu vou até contar o que estão fazendo Estão estudando esse cara O Matthew Richard Ele é a pessoa mais feliz do mundo O título foi dado por cientistas Lá da Universidade Wisconsin Nos Estados Unidos Que estudam o cérebro desse Monge budista Ouve só Os pesquisadores descobriram Que o Richard Que é um monge budista Ele produz um nível de ondas cerebrais De gama Sem precedentes na literatura científica Essas ondas são ligadas A capacidade de atenção Consciência Aprendizado E também memória Ele também manifesta um nível de atividade No seu córtex pré-frontal esquerdo Bem acima do direito E que produz a propensão E que reduz a propensão A negatividade Explicam os pesquisadores Por isso que ele é a pessoa mais feliz do mundo Você imagina só Se o seu cérebro Não produz As coisas que deixam a sua cabecinha A sua mente Entristecida Pensa que coisa boa Diminuindo a sua Como é que a gente pode dizer A sua capacidade de sentir coisas negativas Aí fica bom demais Aí fica Nossa vida Juarez e os nossos internautas Ouve só o que o cara diz A felicidade não é uma busca infinita Por uma série de experiências prazerosas A felicidade não é Uma busca infinita Por uma série de experiências prazerosas Essa busca infinita Pode vir a ser A causa A receita De uma grande exaustão mental E também emocional pra você Você vê que coisa Pode ser ao contrário Totalmente ao contrário Juarez Oliveira É uma coisa absurda Se você for pensar Eu sabia que Esse monge O Matthew Richard Ele definiu Ele tem algumas atitudes Que ele faz Anderson Que seriam assim Mais ou menos Como se fosse o segredo Que ele falou aqui Pra se tornar feliz Sabia que Como que ele define Como que ele define Felicidade Ele falou o seguinte Felicidade É um jeito De ser É um estado Mental Ótimo É um estado Você se sente bem Pra ele Isso é felicidade Eu acho que isso já define Muita coisa E quer dizer que Não depende Só das coisas Materiais Anderson A felicidade Não depende Só das coisas Materiais E sim De um estado Da pessoa Mesmo lá Outra dica Que ele falou Seja paciente Eu acho que Essas pessoas Hoje em dia Tão precisando Muito De ser paciente Se não for paciente Eu acho que Não é feliz É uma atitude Que ele fala Não seja como Uma criança Que faz Pirraça Eu quero ser feliz Agora Pronto Eu quero ser feliz Agora Não adianta Calma Vai Isso é verdade Ele até citou Ele até citou Como exemplo Ele falou o seguinte A fruta Ela amadurece Com paciência E vira uma fruta Linda E deliciosa Você não pode Fazer isso Com uma fruta verde Leva tempo Para cultivar Todas aquelas Qualidades Humanas Fundamentais Que geram O bem estar Então Essa é uma das dicas Que ele falou Uma das atitudes Que ele toma Seja paciente E a primeira Ele definiu O que é felicidade Que é um estado mental Ótimo Mas ele falou Mais coisas também É verdade Ele falou Para você ter paciência Para você aprender A lidar com as suas emoções Ele também Fala para você Acho que Uma das coisas Interessantíssimas Treinamento da mente Essencial Verdade Como andar de bicicleta Você tem que treinar Sua mente Para você ser uma pessoa Mais feliz Você também Tem que praticar Com frequência Para ser uma pessoa Mais feliz Não é uma coisa De um dia para a noite Que vai acontecer E você vai ser A pessoa mais feliz Do mundo Sem praticar Ser uma pessoa Feliz E não deixar o tédio Tomar conta de você Porque O que que acontece O que que acontece Você pratica 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 Você falando Ai Eu não estou conseguindo Ser feliz Cara Esquece o que deu errado Né Esquece o que deu errado Tenta Buscar o que está dando certo Para você se manter Uma pessoa feliz Esse negócio De ficar pontuando A gente até falou E uma ouvinte nossa Concordou Ficar pontuando Coisa que você Não consegue resolver Não adianta em nada Jorias Vou fazer as mesmas perguntas Vou fazer as mesmas perguntas Que eu fiz para você No interligado Lá nos 106.9 Problemas políticos Eu tenho como resolver Os problemas da política Só você Só eu Sozinho Não Não Sozinho não Se alguém foi morto Em algum lugar Eu tenho como resolver Esse problema Não Sozinho não Eu tenho Eu tenho como resolver As doenças do mundo Sozinho Só eu 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 Anderson Armouche Não tem Para que que eu vou tornar Esses problemas Com os problemas pessoais meus Se eu não tenho a capacidade De resolvê-los Esse negócio de você Ficar se preocupando Com coisa que não condiz A tua realidade Não existe Se preocupa com o que Acontece na sua vida E tenta resolver Esses problemas Nesse momento Está tudo bem? Então Vamos se prender nesse momento Aconteceu alguma coisa? Vamos resolver Não vamos se queixar É o que eu te falei As pessoas ficam se queixando Das pequenas coisas Quando tem um pesadelo Conta para todo mundo Que teve um pesadelo Agora quando uma coisa boa acontece Não conta para ninguém Pois é Como é que pode? Por isso que as pessoas dizem Ah, você é muito negativo Também só vive Reclamando das coisas Da sua vida Você pergunta Até meio que atraindo Isso também Atrai Você pergunta como a pessoa está Ela conta todos os problemas Que ela tem Pontuais da vida Não dá Não dá Não dá Realmente não E até teve uma Teve uma ouvinte Anderson Que ela respondeu Para a gente Que foi a Rosana Corrêa de Moraes Ela diz o seguinte Que hoje Ela é feliz Sim, ela respondeu Que sim Ela falou que aprendeu A deixar os problemas Que ela não poderia resolver Para quem pudesse resolver Não quer dizer Que ela deixou De ajudar as pessoas Não, muito pelo contrário Ela falou que ela ajuda Assim, mas só que não Na mesma intensidade Que ela tinha Antes Ela tentava resolver As coisas Só para os outros E esquecia dela Ela falou que ela Não era feliz Então ela falou Por exemplo Tinha os meus filhos Que choravam Eu sofria por eles A mesma coisa Alguma coisa Acontecia com o meu marido Também Eu sofria com eles Aí é que ela falou o seguinte Eu aprendi A deixar cada um Também resolver Os seus problemas Ela ajuda eles Coisa e tal Mas ela deixou Disso de lado Ela falou que hoje Ela se tornou Super feliz Ela diz até Acrescentou Ser feliz É a melhor coisa Do mundo E pode ter certeza Nossa, que dúvida A Sônia Mária Coutinho Ela falou que ela Não era feliz Porque ela tinha Que conciliar O trabalho dela Com a família Aí o que ela fez Há sete anos Ela largou O trabalho E resolveu Seguir um outro caminho Hoje ela falou Que ela trabalha Consegue conciliar As vendas dela Com a casa Com a família E ela falou Que não larga isso Por nada Que através disso Ela larga o emprego Que estava tomando Muito tempo dela E não tinha para a família Ela resolveu largar E hoje ela falou Que fazendo isso Ela se tornou Uma pessoa mais leve Uma pessoa que está junto Presente com a família E mesmo assim Ela ainda continua Trabalhando Ou seja Ela acabou conciliando As vendas dela Com a família E hoje ela diz Que ela é uma pessoa Super feliz É a resposta Sônia Amara Gente Hoje em casa A Perpeta também A Perpeta Andrade Chegou até a compartilhar A live Obrigado demais Perpeta E você que está assistindo A gente Não esquece Deixar o seu like Compartilhar a live E responder Se você é uma pessoa feliz Se considera uma pessoa feliz E se não O que falta Para você se tornar Uma pessoa feliz Juarez Oliveira A gente não rodou a vinheta A gente não rodou a vinheta No começo Não Mas vou rodar a vinheta Para as boas do dia Porque felicidade Notícia boa A gente tem As boas do dia Porque a gente cansou De falar notícia ruim A gente quer falar coisa boa A gente quer falar E coisa muito boa Então depois da vinheta Tem elas Juarez Oliveira Muito bem Estamos de volta Depois dessa vinheta As boas do dia Juarez Juarez O que é que você falou Nas boas Nas buenas Del dia Nessa tarde De terça-feira Ah, eu que começo? Eu que começo Eu que começo É que deu um borto aqui No ouvido Não, sou eu que começo Desculpa Eu tinha organizado Para eu começar Então, vamos É que eu estou na primeira É que hoje é meu primeiro dia No comando da nave Então, eu estou meio Meio perdido Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tá saindo bem Tá, mais ou menos Ruim por ruim truco, né? Olha, eu vou falar O pessoal está vendo Esse diamante maravilhoso Você pode pensar Que esta joia É uma bijuteria Mas se você pensar Isso, não se preocupe Porque a dona dele Também pensou Que era uma bijuteria E os antigos donos também Uma senhora Comprou uma bijuteria Mas não era? Ano Mas não era uma bijuteria? Não era Detalhe A senhora Comprou uma bijuteria Trinta anos atrás Achando Que era um diamante comum Uma bijuteria Uma falsificação Ela pagou dez dólares Na época Com aproximadamente Quarenta e dois reais Numa feira Numa feira de usados Em Londres Lá nos anos oitenta Só que o que aconteceu Essa senhora andou Pra lá e pra cá Com esse diamante Usando o seu anel Maravilhoso Achando Uma bijuteria comum Ocasionou que um dia Ela resolveu avaliar isso E descobriu-se De que é uma joia preciosa Um diamante branco De vinte e seis quilates Do século dezenove E olha só Quanto leiloeiro avaliou Essa peça Juarez Oliveira E internautas Um milhão e quatrocentos mil reais É o que vale Este singelo diamantezinho A senhora pagou Quarenta e dois reais Pra ter esse diamante E ele vale tudo isso Um milhão e quatrocentos mil Ela preferiu não se identificar E disse que encontrou Essa peça Num amontoado de coisas Que estavam vendendo Nesse bazar nos anos oitenta E acabou se dando bem Muito bem Juarez Oliveira E se ela já era feliz A partir daí Ela ficou mais feliz ainda Sabendo essa notícia Põe felicidade nisso Põe felicidade nisso Ó, eu vou te falar agora aqui Da Apple e da Nokia Opa Eles tinham uma briga E essa briga já Foi acho que Desde o ano passado Lá A Nokia e a Apple Mas parece que agora Eles resolveram De fazer as pazes E se tornaram Amiguinhos Se tornaram amiguinhos Agora se tornaram parceiros Aí Aí sim Esse comunicado Foi divulgado em conjunto Hoje A Apple e a Nokia Eles botaram Com fim Na disputa judicial Que foi iniciada No ano passado Inclusive Eles falaram o seguinte É uma das melhores É uma das melhores Decisões Que nós tomamos E que ambas Vamos atuar agora De forma amigável A briga começou No fim do ano passado Quando a Nokia Processou a Apple Nos Estados Unidos E também na Alemanha Alegando a violação De 32 patentes Aí começou a briga Tá A Nokia Processando A Apple Poucos dias depois A Apple parou o que? De vender os produtos Né De saúde Que pertenciam a quem? A Nokia Estava lá nas lojas Da Apple Quer saber? Então Entraram com a ação Tomou parado de vender E não venderam mais Agora As lojas Voltarão a vender Esses produtos de saúde Né Na marca Da maçãzinha Da A marca Da própria A própria marca Filandesa aí Ou seja Voltaram a ser amiguinhas De novo A Apple E a Nokia Que na verdade Não tinha Digamos assim Era uma briga De 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 crianças Digamos Era uma briga De um birrento Assim né Não gostaram Ah vamos processar Foram lá processar E agora voltaram atrás E continuaram tudo normal Isso é positivo pra gente Que Acaba comprando esses produtos Pô Você tem duas Grandes empresas Se unindo for Segundo o comunicado Oficial Dá pra entender Isso também Ou unir forças Vão começar a fazer o que? Sim sim Idealizar produtos Vendendo nas lojas Da Apple Produtos da Nokia Sei lá Até pode ser Que alguma coisa Nova surja aí Se realmente Essa união For concretizada Não só Na parceria Pra vender um produto Específico Como aconteceu agora Mas pro desenvolvimento De novas tecnologias Também Ia ser uma coisa Sensacional Pra gente Consumidor final Ter a oportunidade De adquirir Esses produtos Apple Pessoal tá assistindo Agora Oi Isso Quem tá assistindo Não O pessoal tá assistindo Agora Uma moeda Com um B gigante Essa é O Bitcoin E ficou muito E ficou muito famosa Dias atrás Nessa moeda Nesses ataques Que a gente teve Esses ataques Dos hackers Que tomaram conta De vários Pegaram pra eles Sequestraram Vários dados De empresas E Pra pagar o resgate Pra ter esses dados De volta As empresas tinham Que pagar Em Bitcoins A moeda digital Dispara E passa a valer 7 mil reais Quem investiu No Bitcoin Está com um sorriso De orelha A orelha Segunda-feira Dia 22 Após Consecutivas altas A moeda digital Criptografada Ultrapassou Pela primeira vez A barreira Dos 2 mil dólares Chegando A 2 mil 167 dólares No domingo Segundo dados Da empresa responsável Aproximadamente 7 mil E 86 reais E nove centavos Vale ressaltar Que existem Baixas e altas Na moeda De acordo Com a Com a elevação E claro Como qualquer outra moeda Como qualquer outro plano De investimento Os Bitcoins Também acabam Tendo altas e baixas Mas vale ressaltar Que é uma ótima oportunidade Para quem nunca imaginou Fazer Um tipo de investimento Quando a gente tem Essas grandes altas No mercado Isso favorece muito Para o Bitcoin Aumentar Isso acontece com qualquer coisa Qualquer coisa Ouro quando sobe Diamante sobe Existe essa Essa inflação E essa alteração De acordo com a passagem Do tempo A oportunidade Para a venda E é um bom investimento Isso aí É um bom investimento É uma oportunidade Se você Por exemplo Chegou aí a 7 mil Eu preciso de dinheiro rápido Você vende os Bitcoins Que você tem Pelo preço mais alto No fim das contas Ou guarda o seu Bitcoin Ele vai ter a elevação De acordo com o mercado Enfim São métodos novos Que acabam surgindo De mercado E a gente vai se surpreendendo Com a capacidade Que a tecnologia Vai alcançando Não é verdade Ores? Que há algum tempo atrás Você nunca imaginaria Que uma moeda digital Chegaria a valer tanto Que uma moeda digital Seria plano de investimento Que uma moeda digital Seria utilizada Para pedidos de resgate De informações digitais A tecnologia está perto E a gente nem se dá conta De tudo isso Esses dias eu vi um vídeo Acho que era até Uma reportagem Do Jornal Nacional O Jornal Hoje Uma coisa assim Que dizia Da chegada Dos caixas eletrônicos Aos bancos E aí O repórter Pergunta para o gerente De banco E é verdade Que agora as pessoas Vão poder fazer compras Sem usar o dinheiro Com a chegada Do cartão de crédito Então você vê Quanta evolução Você tem Desde essa época Isso já é Um 80 Alguma coisa assim Até agora De se tornar Essa moeda virtual Eu conheci ela Não faz muito tempo Não O Bitcoin E o que aconteceu Hoje Ela já se tornou popular Com os hackers Pedindo o resgate Através de Bitcoin E agora ainda mais Com essa super valorização Valendo aí Um Bitcoin Valendo quase 7 mil reais Isso aí Brincadeira O negócio está rendendo O Anderson Sobre um outro cara Que está ganhando Muito dinheiro Que é o dono Aqui do Whatsapp Que é o Mark Zuckerberg E ele acaba De disponibilizar Um novo recurso Para as pessoas Que usam O Whatsapp Seguinte ó Se você conversa Bastante com uma Determinada pessoa Aí o que acontece No Whatsapp Tem grupos Tem os seus amigos Tem enfim Tem os contatos aí Então eu converso Vamos supor Com a minha namorada Aí o meu amigo Manda Um grupo Manda Várias pessoas Vão mandando mensagens Quando eu for conversar De novo com a minha namorada Eu tenho que procurar Tem que rolar Até encontrar Ah tá Tá aqui a conversa dela O que acontece A partir de hoje O Whatsapp Liberou um super recurso Bem legal Que você pode marcar Você chega lá Nessa conversa Com a pessoa Que você conversa direto Você segura em cima Da conversa Antes de você entrar No perfil dela Segura em cima Da conversa ali Segurou Você vai observar Que na parte de cima Ele vai ter um ícone Esse ícone É um ícone De um pino Um pinozinho assim Clicou na mensagem Vai aparecer Aquele ícone De um pino Clica no pino E ele vai deixar Essa mensagem Do Whatsapp Lá na lista Do topo Ou seja Quando Independente do horário Que você abriu O seu Whatsapp Aquela pessoa Ou aquele contato Vai ser o primeiro A aparecer ali Independente se Outras pessoas mandaram Não importa Se você fez esse processo Ele vai aparecer por primeiro E detalhe Você pode deixar Até três contatos ali Pode ser até grupo Pode ser um perfil Ou um grupo Dos três primeiros ali Eu fiz com esse teste aqui Durante o programa lá Eu falei Eu quero testar isso aqui antes E falar Para os ouvintes Se funciona ou não Porque funciona Por enquanto ainda está na versão beta Mas aos poucos Gradativamente Ele vai sendo liberado A todos os usuários Do Whatsapp Durante o programa Uma ouvinte Mandou lá para a gente Que fez isso Isso daí E deu certo Já deixou a conversa Arquivada lá Porque fica fácil Sim Fica muito fácil O pessoal fazer Grupo Abriu Está lá né Fica É como o pessoal Está assistindo aqui Tem a imagenzinha Mostrando É esses Como se fosse Um pregadorzinho Assim Que você põe ali Uma taxinha E você coloca ali Ele vai ficar fixado Selecionou Fixa em cima Até acho que pegaram A imagem do meu Whatsapp Porque está ali Família Silva Na imagem Não sei não Não sei não Ai 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 Acho que pegaram mesmo Mas enfim É uma ideia legal Bacana Uma ideia sensacional Essa ideia do Whatsapp Sempre reformulando E trazendo coisas boas Para o público Porque o que adianta A reformulação Se não for para Contribuir para Que cada vez Esse serviço do Whatsapp Fique melhor E a gente sabe Que muita gente Comprou smartphone Justamente Por causa Do Zap Zap Oi É exatamente Desculpa Eu te atrapalhei Deu um corte aqui Não Eu digo Eu estava dizendo Que muita gente Comprou smartphone Por causa Justamente do Whatsapp Exatamente Nem pensava Em ter celular E acabou comprando Por causa do Whatsapp Mas um abraço Para todo mundo Que está ouvindo a gente A Luciane Também a Patrícia Enfim Todo o pessoal Que está acompanhando A gente na live Do facebook.com Barra Rádio Na Joá Obrigado pela participação E audiência De todos vocês Não esquece de comentar Hoje a gente A gente falou sobre esse Monge budista Que é a pessoa Mais feliz do mundo Segundo os estudiosos Que ele é um cara Excepcional As dicas para você Ser mais feliz Também Seja uma pessoa Mais tranquila Seja uma pessoa Mais calma Resolva os problemas Que você pode resolver Você está tranquilo Você está tranquilo Você está calmo Você está feliz Você sabia que hoje Eu estou mais calmo Porque Por um simples detalhe Também Quando eu fico aí Eu fico meio nervoso Para ver se está funcionando Tudo bem Hoje eu não Hoje eu só estou preocupado No que eu vou falar Que está boa Eu estou gostando Acho que amanhã Eu vou fazer daqui também Vai fazer da cozinha Está em um ambiente propício Em outro lugar Ah em outro lugar Mas é que a cozinha da rádio É um ambiente gostoso Tem comida boa Tem um cafezinho É bom O pessoal não conhece A cozinha da emissora Vamos lá Mostra lá Está meio escuro aqui Será que? Não, mas está É, acende lá Vocês vão descobrir Até onde é que é a luz Da rádio agora Ó Juarez Oliveira Apagou tudo agora Aí, aí Juarez Oliveira Nosso enviado especial Direto da cozinha da rádio As últimas informações culinárias Da cozinha da rádio Juarez Oliveira Ó que beleza Fogãozinho Geladeira É uma parte que É uma parte que eu adoro Aqui da cozinha É Qual? Não tem dúvida A parte que você mais gosta É a cozinha Sim, sim, sim Show de bola Então tá bom Pessoal Um abraço para vocês A gente se encontra amanhã Em mais um resumão Do Interligado Está certo Anderson? É isso aí Juarez Oliveira Obrigado demais pela sua audiência Pela sua companhia Amanhã tem resumo do Interligado Não esquece Gostou da live Acessa RadioNajoá.com.br Você pode assistir A nossa programação Em qualquer lugar Acessando a TV Na Joá A Na Joá FM É o rádio com imagem 24 horas para você É só acessar RadioNajoá.com.br E a gente se vê A gente se fala Tchau 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 Tchau